Sempre cara-me foi esta colina, erma e esta sebe, que de extensa parte dos confins do horizonte o olhar me oculta. Mas se me sento ao olhar, intermináveis espaços para além e sobre-humanos silêncios e quietudes profundíssimas, na mente vou sonhando, de tal forma que quase o coração me aflige. E ouvindo o vento sussurrar por entre as plantas, o silêncio infinito à sua voz comparo. E quando me visita o Eterno e as estações já mortas, e a presente e viva com seus cantos. Assim, nessa imensidão se afoga o pensamento, e doce é naufragar-me nesses mares.